Bom dia amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Estou aqui às margens da BR-116, sentido Cabo ao Bó, Bahia. Seguindo ali em frente, vai para Cabo ao Bó, vai para Bahia, vai para Petrolina. A gente está aqui, aqui é um lugar conhecido como Bananeira. A TV Vaqueira aí fazendo alguns vídeos, mostrando um pouquinho do nosso sertão para todos vocês. Essa é uma BR muito movimentada, a BR-116. A gente soube que teve aí um tomamento de uma carreta lá na Serra do Boi Morto. E pelo que a gente sabe ainda, está lá no local. Olha, lá vem ali. Olha, gente, ali na frente é a Serra do Cruzeiro. Aqui estamos na saída de Salgueiro, sentido Bahia, sentido Cabo ao Bó. Então, a BR muito movimentada, muitos caminhões, passando a TV Vaqueira, mostrando a todos vocês. Desejo a todos um bom domingo. Que Deus abençoe aí a todos vocês, acompanhando a TV Vaqueira, essa movimentação na BR-116. Tchau, gente!